Música Multifamily são blocos de apartamentos arrendados no mesmo edifício que são geridos de uma forma profissional, eficaz e integrada. São desenhados para oferecer um conjunto de serviços complementares, sendo habitual a existência de zonas de utilização comum, como exemplo salas, ou espaço para pequenos eventos e prática desportiva. Nos últimos anos atriam o interesse dos principais investidores institucionais que veem neste segmento de investimento alternativo uma oportunidade para criar valor a longo prazo e com um rendimento resiliente. Música O custo de habitação representa o maior encargo no orçamento dos indivíduos e das famílias. Por outro lado, a compra de uma casa também representa muitas vezes um compromisso a longo prazo com uma instituição financeira. Multifamily procura responder a essas duas questões. Por um lado, encontrar soluções de habitação que não exijam grandes esforços financeiros por parte dos indivíduos e das famílias e por outro lado, dar também a possibilidade às pessoas de ter maior mobilidade e ajustar as suas casas e a forma como habitam as suas casas em função da situação pessoal ou profissional que vivem naquele momento. Por outro lado, para os promotores, a vantagem do Multifamily é desenvolver um produto que permita escoar o produto residencial sem estar dependente do comprador final individual e encontrar uma solução de ativos de rendimento que podem escoar junto dos investidores institucionais. Para os investidores, esta é uma classe de ativos muito interessante, por ser muito resiliente e ter taxas de ocupação muito elevadas. E por essa razão é que tem sido uma das classes mais procuradas nos últimos tempos. Música E o nosso mercado de arrendamento nunca teve a capacidade de ter produto adequado às necessidades. Esta nova mobilidade que todos nós vivemos faz com que Portugal esteja no centro do mundo e cada vez mais temos que encontrar soluções para ir ao encontro das necessidades de quem procura Portugal para viver. Para além de quem procura Portugal para viver, também temos que encontrar uma solução para quem já cá vive. E o nosso mercado de arrendamento nunca teve a capacidade de ter produto adequado às necessidades das pessoas. Nesta nova era global, Portugal tem todas as condições para ser um player relevante no futuro. E por isso, Multifamily é e será um produto diferenciador e absolutamente incontornável para o sucesso do nosso mercado. Música Música